Ela saiu super apressada, parece que ela ia buscar alguém na rodoviária, não é isso? O tal afilhado desaparecido, mas me parece que ela chegou lá e o rapazola não estava mais. Nossa, coitada, ela deve estar super preocupada. Bom, Doris, deixa eu ir que eu tô cheia de coisas pra resolver lá no sushi bar. A Joana chegando, você pede pra alguém me avisar, por favor? Tá? Alex, querida, você sabe que dia é hoje? Menina, não sei, tô sem relógio. Eu vou dar uma olhadinha na folhinha e depois eu volto. Peço pra alguém te avisar, tá? Tá, tá bem. Mas será possível que ninguém nesta academia se lembra que hoje é o dia do meu aniversário? Meu Paulista, eu te pedi um sanduíche de peito de peru e você me traz um misto ainda por cima frio. Tudo bem, não precisa apagar, deixa aí que eu mesmo como. Qual é, hein, Paulista? Tá distraidão por quê? É ela. É ela quem? Ficou maluco? Sharon. Pirou. Sharon? Falou comigo? Sei exatamente como eu sonhava. Ai, gente, ele já tá sumido há quase 10 horas. O que que eu faço agora? Chama a polícia? Calma, Joana. A polícia só age depois de 48 horas. Eu acho que você devia avisar a mãe dele. Isso. Joana, eu já chequei com as companhias de táxi que servem a rodoviária e um dos motoristas me disse que trouxe pra cá de manhã um garoto com a mesma descrição do Flávio, só que foi pela manhã. Não pode ser ele, Fausto. Se fosse ele, já teria vindo falar comigo. Desculpa, mas eu... Flavinho. Ai, Flavinho. Ai, você não sabe o susto que me deu, garoto, o que que eu ia falar pra sua mãe. Mas ainda bem que tá tudo ótimo, não aconteceu nada de mal com você, não é? Joana, se você não parar de beijar, o garoto vai ficar sufocado. Pois é, depois ele não é tão pequeno assim pra justificar essa preocupação toda, não? É verdade, Nabucco. Como você cresceu desde a última vez que te vi, Flavinho. Mas onde é que você estava, rapaz? A Joana já estava super preocupada com você, sabia? Eu cheguei aqui cedo, mas foi mais fácil vir da rodoviária pra cá do que encontrar a Joana aqui dentro. Ah, o importante é que você tá aqui agora com a gente. Não é verdade? Não aconteceu nada de mal. Vamos esquecer essa história, não é? Claro, claro. Ai, Flavinho. Você não quer levantar pra gente passear? Eu mal posso acreditar que eu tô aqui na tua frente, ao vivo. Você não tá me reconhecendo, Paulista? É, lá. Oi, Ian. Demorou, hein? O que foi, Paulista? Eu pensei que fosse outra pessoa. Bora. Ei, você conhece algum carioca? Carioca? Não. Você conhece? Eu te perguntei se você conhece algum carioca. Carioca? É, você conhece algum carinho que tem um apelido de carioca aqui nessa academia? Não, eu não. Então tá. Se alguém perguntar pela Sharon, sou eu, tá? Prazer. Meu nome é Laura. Prazer, Paulista. Paulistinha, essa tua amiga precisa malhar e muito, hein? Ai, brother, segura os pontos aí pra mim que eu não tô me sentindo bem, tá? Se perguntarem por mim, dizem que eu sumi. Ih. Ah, Jô, nem sei por que aceitei esse seu convite pra jantar. Você sequer me deu os parabéns pelo dia de hoje. Supereza! Bom aniversário! E agora em seguida! Parabéns, cara. Ah, apague a velhinha. A velhinha sobra. Vamos lá, vamos lá. A velhinha sobra. Ah, você se acende a outra. Rápido. Um momento. Ah! É Doris nada! É Doris nada! É tudo! Então como é que é? É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Sim! Um! Doris! 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 Ah, Doris! Parabéns! Doris! Olha, é uma lembrancinha pra você! Oh, Jasmine! Realmente você e Joana são indiscutivelmente minhas melhores amigas! Olha, Doris, infelizmente o dia de hoje foi muito tumultuado e não deu pra comprar seu presente! Bem, no caso do Jasmine, você é mais minha amiga do que Joana!